Aqui eu vou explicar uma coisa que muita gente não sabe em vestibular. Essa chuva dá mais ou menos uns 20, 25 minutos. Então imagine que caia no vestibular. Soveu 50 milímetros em 25 minutos. O que significa isso? Soveu 50 litros de água por metro quadrado em 30 minutos. Ou seja, repare bem o campo de futebol. No campo de futebol, você tem a porosidade maior para o quê? Para a entrada da água, para a recarga de lençol freático. Imagine bem quando você pega uma cidade que não existe, por exemplo, a situação de absorção. Mesmo o asfalto chamado poroso que se faz hoje, que melhora sobremaneira, mas não impede. Então, chuvas dessa multa, dificilmente uma cidade estaria preparada para tal ocorrência dessa magnitude. Fala conosco, Mineiro Educação, aqui hoje, chovendo depois de um longo e cerebroso inverno e primavera. E sem horário de verão. Aleluia!